Música Já foi em Comissão Nacional da Eleição, submete o resultado final provisor de apuramento para o Tribunal de Justiça e a segunda semana, Tribunal de Recursos, o válido, onde o resultado refere no partido CNRT, saí vencedor e a eleição parlamentar, tineram-rua o nulo racentou-lo. Depois do ano, o aprovamento provisor nacional não acompanha o município de Cerniã, remete mais tribunal ao curso de lei e eleição parlamentar. De lei e organização judiciária, número 25 de 2021, 2 de dezembro, o Supremo Tribunal de Justiça, uma instância única para a matéria eleição uniliana. Inclui a proclamação do resultado de uma instância parlamentar. Atualmente, o Supremo Tribunal de Justiça e a seguir a pia, então, o Instituto de Justiça, uma instituição, uma instituição, uma instituição de ver que não dá órgão máximo e a judicial, como se é, a lao, a marca Jornada do Criança e o Tribunal de Recursos. Depois de analisar a data que envia o Arcoa Maior ao CNE, se o plenário tornou a recurso, o fato de que a influência vai resultar no CNE. E também, apuramento que o CNE, não é baseada na lei de condição parlamentar no CNE. O resultado do apuramento nacional em anunciaiu Judicial do CNE, o Partido CNE, se o voto do CNE, se o melhor à 10ª, se o melhor à 10ª, o que a influência vai resulta no CNE, que é uma das 3ª, que é uma das 3ª, se o melhor à 10ª, se o melhor à 10ª, se o melhor à 10ª, No Partido Libertação Popular, no Partido Sanulo Resim Rua, Macla Liu Barreira por Cento Rat. Emerenciana Martins, Tito Silva, Giamen.